Olá, meus amados, eu quero que vocês assistam esse vídeo por completo e deixem sua opinião, que é de suma importância. Olha o que apareceu no dia 10 de 2 de 2023 no céu da Califórnia. Hoje eu já mostrei um vídeo mostrando os pássaros totalmente descontrolados. E agora eu quero que você acompanhe comigo esse vídeo aqui que está circulando na internet no dia de hoje. Mas esse acontecimento aconteceu no dia 10 de 2 de 2023. Está escrito aqui. Algo se move nas nuvens massivo. Fenômeno de Cross Fresh. Visto no céu da Califórnia. Vamos ver aqui. Então aqui a gente pode ver algo se movendo, né? Bem aqui. Vamos ver. Algo se movendo no céu da Califórnia. Ah, eu cheguei a ver sim. Está aqui, ó. Bem aqui do lado direito. Você consegue ver? Olha isso, meus amados. Esse é um fenômeno que eles falam que não é a primeira vez que acontece isso, né? Já aconteceram, já aconteceram isso em várias partes também do mundo. Olha aí. Eu quero que você continue assistindo esse vídeo porque tem um recado que eu quero passar para vocês de suma importância. Tá bom? Deixe o like no vídeo, compartilham e comentem o que vocês acham de tudo isso aí. Tá bom, meus amados? Ficamos por aqui. Deus abençoe a todos. E obrigado a todos vocês que vêm ajudando aí, né? No Pix. Que Deus abençoe abundantemente. Mas ainda falta ainda muito. Tá bom? Muito obrigado aí a todos. Deus abençoe. Um tempo atrás aí eu postei um short com a minha cachorra, né? Correndo aí toda feliz, né? Com saúde. E o que aconteceu? Nessa semana, ela escorregou aqui em casa mesmo, no piso, que o piso é escorregadio, né? E aí ela torceu a perna dela. E aí ela começou a sentir muitas dores, ao ponto que no outro dia a gente encostava nela, ela gritava. E não conseguia andar mais. E aí, em pleno sábado, a gente procurando veterinário. E aqui no interior de São Paulo é muito caro o veterinário. Muito caro mesmo. Eu fico pensando assim, que absurdo de preço, né? Mas enfim. Fomos lá na emergência. Examinou. Deram injeção nela. Mandaram comprar medicamento e mandaram fazer um exame que suspeita que pode ser rompimento de ligamento. E falou, olha, torce que não seja rompimento de ligamento, senão vai ter que fazer cirurgia. E cirurgia não é barato. É mais de mil reais. Só na consulta e a injeção foi 270 reais. E depois mandaram comprar remédios, né? E ainda não comprei todos. Porque ainda não tive o valor. Comprei o Tramol, que é um remédio analgésico muito forte, né? Mandou tomar codisol também. Um anti-inflamatório. E ela está nessas condições aqui. Eu tivemos que colocar um cobertor no chão, em todos os lugares aqui. Porque eu não gosto de tapete, devido à alergia, né? E aí eu coloquei, nós colocamos esses lençol para ela não escorregar. Ela está assim. Não fiz o exame de raio-x, porque é muito caro. Me cobraram só da pata esquerda, que ela está sentindo dor, 270. E a médica pediu também da coluna inteira. Da coluna inteira, junto com a perna, eles cobraram 550 reais. Porque a veterinária quer ver se também a coluna dela também está afetada. Então, quem puder me ajudar no Pix, eu vou deixar o Pix da minha esposa aqui. E se você sentir no coração e quiser ajudar, será de grande ajuda. Porque no momento, como eu falei para minha esposa, não temos condições de fazer o raio-x dela. Mesmo que precisa, que é urgente. Porque é para a gente saber se é rompimento de ligamento. Porque aí, sabendo se não houve rompimento de ligamento, vão continuar com o tratamento anti-inflamatório e analgésico. Caso contrário, terá que fazer a cirurgia. Então, se você puder me ajudar, pelo menos para mim fazer os raios-x, será de grande ajuda, meus amados. De grande ajuda mesmo. O Pix vai estar aqui, está no nome dela, da minha esposa, Cláudia. Será de grande ajuda e a gente já vai fazer logo esse raio-x aqui. Para a gente poder saber o que é. E tomara, Deus, que não seja rompimento de ligamento. Senão, vai ter que gastar muito. Agora, ela está dando umas caminhadas bem leve, mancando. Mas a gente vê que ela ainda sente muitas dores. Então, quem puder ajudar, por gentileza, o Pix está aí. Será de grande ajuda e Deus vai abençoar todos. Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.